Olá você, bem-vindo a Simplastique. Eu estou com o Célio, tudo bem Célio? Olá você, seja bem-vindo mais uma vez a Simplastique. Olha só, você pode vir pra cá agora, porque nós vamos te mostrar aqui tudo que a Simplastique te oferece. Tem tapetes, tem capachos, tapetes sob medida e a pronta entrega também de vários modelos, várias cores, não é Célio? Nacional, importado aí ó, na melhor qualidade. Olha só, e temos também tecidos para você poder confeccionar a sua cortina. E temos também cortinas à pronta entrega, cortinas sob medida, persianas também prontas e sob medida. Sob medida e também uma linha imensa aí de acessório para você confeccionar a sua cortina também. Maravilha, olha só, a loja é imensa. Lembrando também que temos a parte de tapeçaria completa, não é Célio? Fala pra gente. Tapeçaria automotiva e residencial. Olha, tem novidade aqui também, papel contact. Gente, esse papel contact vocês podem fazer muitas coisas. Podem encapar parede, colocar na parede, pode colocar no móvel, pode fazer o painel pra televisão também, não é? Isso é bacana que é autocolante, então você com a criatividade faz qualquer negócio. Olha só que maravilha, venham já pra cá conferir, está em um ótimo preço e é novidade aqui na Simplastique, não é Célio? Isso, e também não podemos esquecer do papel de parede aí, importado, a pronta entrega a partir de R$ 79,00. Olha só, uma maravilha que você encontra de tudo pra você decorar a sua casa. Venha já pra Simplastique aqui na Avenida Otávio Braga de Mesquita, número... 412, esquina Caduva de Caxias, aqui na Vila Fátima. Telefone pra contato? 2468-8030. Não perca tempo então, ainda tem estacionamento em frente à loja pra facilitar a sua vida, hein? Venha já, Simplastique! Sim para o melhor preço e para o melhor atendimento. Vem!